Mejor me quedo sola E me voy pa la calle Voy a vivir mi vida loca Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês como eu salvei o meu cabelo Sim, meu cabelo estava estragado E eu consegui salvá-lo Como eu fiz isso com o produto de farmácia Tá curioso? Se você estiver curioso, antes de assistir o vídeo Vai lá no meu Facebook, no meu Instagram Deixa as redes sociais aqui embaixo Vai lá, me segue por lá Curte a página do Face E fique ligado se você quiser saber como eu fiz pra salvar o cabelo Bom gente, o negócio é o seguinte Quem é loira sabe, né? Que o cabelo fica estragado O cabelo fica com ponta dupla Às vezes você exagera na reconstrução O cabelo fica rígido, quebra Acontece de tudo, tudo isso aconteceu comigo E o que eu estava percebendo? Que o meu cabelo estava muito rígido Eu tinha que devolver emoliência pra ele Eu usei todos os tipos de hidratação que vocês podem imaginar Das mais caras, carastase Lanza até as mais baratas Elas davam resultados bons Porém não dava aquele chance Assim que você falava Nossa, meu cabelo está recuperado Entendeu? Então eu parti pra farmácia Eu falei Eu vou arranjar um jeito de tirar essa rigidez do meu cabelo Essa ponta dupla Essa coisa espigada Aí comecei... Na verdade eu fui na farmácia Eu vi na farmácia Depois eu fui procurar na internet Da linha Euceve Reparação total Na verdade tem uma linha inteira Eu falei Eu vou testar só a ampula Porque eu estou cheia de shampoo e condicionador Eu prefiro testar primeiro a ampula Pra ver o que acontece Olha aqui o que eles falam aqui atrás As agressões dia após dia Causam danos imperceptíveis a olho nu Se não tratados eles evoluem E causam 5 problemas recorrentes Que eram os meus Quebra, rigidez, opacidade Ressecamento e pontas duplas Todos os meus problemas Todos os produtos que eu estava procurando Ele não tinha essa proteção contra quebra e rigidez E esse tem O que promete essa ampula? Reparar seu cabelo E deixar ele mais maleável Mais hidratado Num preço de 7 reais Gente, eu paguei 7 reais isso aqui Eu falei Eu vou testar Bom Eu vou mostrar pra vocês antes Como estava o meu cabelo Pode dar uma olhadinha aí Eu não sei se no vídeo Oi? Eu não sei se no vídeo está dando pra ver Daqui a pouco eu mostro pra vocês É isso gente Isso foi antes de lavar Eu lavei com o shampoo O shampoo que eu usei Eu lavei com o shampoo da Kerastase O condicionador que eu passei Foi o da Pantene De cachos E depois que você passa o condicionador Você passa Coloca a ampula É um pouquinho Gente, você não vai usar a ampula toda De uma vez só Tá? Nem com o cabelo comprido Você passa um pouquinho da ampula O legal é que ela vem com tampinha Então você abre e fecha quando você quiser E deixei um minuto É um minuto que pede Não deixe mais Não deixe menos Um minuto Lavei Enxaguei meu cabelo Quando eu fui secar Gente A escova deslizava no cabelo Você vê que o cabelo fica realmente mais maleável Fica mais gostoso de passar a mão Eu vou mostrar aí pra vocês Gente, acabei de lavar o cabelo Olha aqui Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olha o resultado Eu realmente tô impressionada Com o que faz no cabelo Porque a escova Eu fui fazer escova, ó A escova desliza no cabelo Não sei se dá pra ver as pontinhas, ó Como melhoraram A escova desliza no cabelo Sabe quando, tipo Você não tem nenhum esforço pra ficar escovando? Quem faz escova direto Nossa, esse produto ajuda muito Olha isso É sério Tô realmente impressionada, gente Bom, gente É isso Eu acho que meu cabelo Deu uma boa recuperada Eu já usei duas vezes Ainda tem produto aqui É isso que é bom Você paga sete reais Eu acho que se você usar E é isso, gente Acho que pagando sete reais Dá pra usar Pelo menos duas vezes na semana Por umas duas semanas Mas você vai gastar o quê? Quinze reais no mês Pra recuperar seu cabelo E, gente Testem aí na casa de vocês Mesmo se você não tiver com cabelo rígido Ele vai dar aquela emoliência Que seu cabelo ressecado precisa Gente É maravilhoso Sério Quem faz escova é ótimo Porque a escova desliza no cabelo Muito fácil, gente É muito, muito boa essa ampola Eu quero testar a linha toda ainda E eu volto pra contar pra vocês E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Até a próxima E tchau